E hoje eu vou direto para mostrar os estragos causados pelo temporal de ontem à noite em Porto Belo. Uma verdadeira tormenta atingiu a cidade. Nós temos informações sobre várias casas destelhadas e muitos estragos em diversos pontos da cidade. Você está vendo aí? Isso aí é uma placa de publicidade próxima onde está instalado lá o Circo Biriba. Caiu em cima de um carro, caiu em cima da rede de alta tensão. Foi um temporal que durou aproximadamente 15 minutos a partir de 8h20, 8h30 da noite de ontem. E pegou uma faixa de Porto Belo, uma faixa aqui do litoral, a partir do pedágio ali para dentro de Porto Belo. Mas atingiu muito pouca coisa em Tijucas e muito pouca coisa em Itapema. Foi mais ali em Porto Belo, a região ali da Aeronil do Conceição dos Santos, da Avenida Governador Celso Ramos. Olha o estado que ficou aí. Isso aí é na Via Gastronômica, na Aeronil do Conceição, onde está o DOCAS Bar ali. Tem o pessoal de uma tabacaria. Tem também uma empresa que faz serviço automotivo ali. A fachada simplesmente caiu inteira, simplesmente desabou. Um verdadeiro absurdo. Dá para soltar o áudio desse vento aí para você sentir um pouco do pânico, do medo que foi esse temporal ontem à noite? Isso aí no Forte Atacadista, né? Isso aí no Forte Atacadista. Olha a força desse vento, a força dessa chuva. Realmente fez muito estrago. Ao longo da Avenida Governador Celso Ramos, os tapumes ali do Viva Parque Porto Belo, uma boa parte dos tapumes foram arrancados com a força desse vento. Muita coisa voou para cima da avenida, muita coisa voou para cima da fiação. E o resultado foi, né meu povo, muita gente sem energia elétrica aqui no litoral norte durante toda a noite de ontem. Aí é na região do supermercado Coque, na rótula do Santa Luzia, tá? Você está vendo aí, ó, perdão, Vila Nova, perto do Sicredi, também é próxima Avenida Governador Celso Ramos, né? Ali sempre alaga, mas não foi uma quantidade de água tão grande que a gente pudesse dizer assim que ficou uma chuva grande, que pudesse causar um alagamento desse, né? Aí a rótula do Coque, né? Eu acabei confundindo os dois lugares aí, mas o pessoal, os comerçantes tirando água de dentro dos comércios deles, né? Isso foi uma chuva de 10 minutos, gente. Uma chuva de 10 minutos, 15 minutos no máximo, né? Transformou a cidade num verdadeiro caos, tá? Num verdadeiro caos, muita chuva. Aí volta para o Vila Nova, né, ô Juninho? Perto da Praia do Perequê, perto da Praia do Perequê, do Blumenauense. Também é um trecho que alaga bastante ali, que foi feito até galeria para tentar reduzir esse alagamento aí. Mas foi muito feio realmente, né? O povo de Itapema que está assistindo a gente não está nem acreditando que teve um temporal desse ontem, né? Porque aqui no Morretes, no Praia Mar, na Meia Praia, teve vento, mas um vento normal, né? A tormenta realmente foi lá em Porto Belo. Realmente impressionante a força do vento, impressionante a quantidade de água que se acumulou de uma forma muito, muito rápida, né? Lá no portal, já tem uma matéria que a Natália está produzindo aí, ó, com informação da Defesa Civil aqui de Itapema, tá? Informação da Defesa Civil aqui de Itapema. Tem informação sobre materiais que se soltaram de uma construção e caíram sobre o telhado de uma casa aqui em Itapema também, tá? Foi na rua 323, materiais de uma construção se soltaram e caíram sobre o telhado de uma residência. De acordo com a Defesa Civil, não houve feridos, apenas danos materiais. Nas demais áreas da cidade não houve registro de ocorrência. Mas impressionante realmente a força desse temporal, né? E a surpresa, né? Quem estava na 101 ontem, era o meu caso inclusive nesse horário, né? Quem estava na BR ontem se surpreendeu com a força do vento e conseguiu empurrar o carro para trocar de pista, né? Empurrava o carro de uma pista para outra, um vento muito forte, grande quantidade de água na pista, né? E uma situação causada por aquele forte calor de ontem, né? Eu não tenho nenhuma dúvida que foi causada por aquele forte calor de ontem, né? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora de manhã, gente, agora de manhã, o pessoal da Defesa Civil de Porto Belo está percorrendo a cidade ainda, está procurando os estragos, né? Tem muita casa destelhada, tá? Tem muita casa destelhada. O pessoal está cuidando ainda disso. Ontem à noite o pessoal já trabalhou para garantir ali que o pessoal tivesse um mínimo de atendimento. O cidadão deixou o carro estacionado ali perto do Circo Biriba e teve um prejuízo grande, né? Com essa placa que caiu em cima do carro dele. Uma verdadeira loucura, né, minha gente? Uma verdadeira loucura. Isso tudo causado pelo calor de ontem, né? A gente já tinha informado, já tinha informação que viria uma frente fria, né? E que poderia, né, por conta desse ar quente que se formou ontem, causar problemas pontuais aqui no estado de Santa Catarina, né? E a gente viu ontem, então, essa verdadeira tormenta atingir ali Porto Belo, né? Essa região aí da via gastronômica, os restaurantes ali, o Docas, tem uma conveniência também ali que é bastante frequentada, tá? O pessoal ali sofreu bastante prejuízo com o desabamento dessa fachada aí, ó. Com o desabamento dessa fachada aí. Uma chuva muito forte ontem à noite. E aí, a gente não pegou as imagens aqui, mas lá na Avenida Governador Celso Ramos, muita coisa foi para cima da rede de energia elétrica. E aí, a Celeste teve muito trabalho, mas muito trabalho mesmo. Pode continuar colocando as imagens aí, Juninho. Pode continuar colocando as imagens aí. A Celeste teve muito trabalho, mas muito trabalho mesmo ontem, tá? Equipes de Itajaí vieram para cá, de Balneário Camburu, para tentar resolver a situação. Boa parte da cidade de Itapema ficou sem energia também, tá? A energia começou a ser restabelecida aqui em Itapema e também em parte de Porto Belo por volta de 11h30 da noite de ontem, por conta dessa verdadeira tormenta aí. E foi muito castigado a rede de energia elétrica, tá, gente? Muito castigado mesmo, porque foi muita coisa que foi jogada para cima da rede, tá? Muito pedaço de Itapume, muito pedaço de placa de publicidade. Aliás, eu já falei aqui sobre essa questão das placas de publicidade, né? A gente tem que ter uma regulamentação para manter elas bem longe da rede elétrica. Bem longe da rede elétrica, porque o pessoal está fazendo placa de publicidade cada vez maior, aí cria aquele efeito vela, né? Cria aquele efeito vela e aí acaba que com esse efeito vela vai para cima da fiação e acontecem os problemas. Vamos mandar um abraço para quem está assistindo a gente, a Fátima, a Sil, estão assistindo a gente. Obrigado pela companhia agora de manhã. Vão ajudando a gente aí, compartilhando a nossa live aí. A gente está mostrando os estragos que aconteceram ontem em Porto Belo em função desse temporal todo aí. Solta o áudio, Juninho, que o barulho é realmente assustador, tá? O barulho é realmente assustador, tá? Quem estava na rua por volta de oito e meia da noite de ontem ficou realmente muito preocupado porque tinha medo de que poderia acontecer uma coisa ainda pior, né? A gente não tem informação a respeito da velocidade que atingiu esse vento e nem do que foi que causou, né? Se foi uma micro explosão, se foi um pequeno tornado, né? Mas a chuva nem de cima vinha, né? A chuva vinha era de baixo, né? Ela vinha de lado, ela vinha deitada. Era um negócio impressionante por conta da força do vento aí. Então, recapitulando a informação que a gente tem, a gente tem um volume grande de residências que foram destelhadas em Porto Belo. Algumas fachadas de comércio foram atingidas também, tá? Nós temos informação a respeito de alguns imóveis alagados no Vila Nova, na região também da Ironil do Conceição dos Santos, na Praia do Perequim, tá? Você está vendo aí os alagamentos logo depois aí dessa ventania toda. Muita gente correu, muita gente correu aí para os seus comércios, para tentar fechar, vedar, evitar que a água invadisse, levasse tudo, né? E foi uma correria muito grande, porque como estava muito calor ontem, na faixa aí de 40, a gente teve 41 graus em Itapema, tá? Teve muito calor e tinha muita gente na rua, né? Com esse calorão todo, o que o pessoal vai fazer, né? O que o pessoal vai fazer? E aqui em Itapema tem informação de que um estrago grande aconteceu também numa residência que foi atingida ali na rua 323, já é quase divisa com Porto Belo isso, né, Juninho? Já é quase divisa com Porto Belo, então já foi atingido por esse vento que passou por Porto Belo, né? Ali na rua 323, materiais de uma construção caíram sobre uma residência aqui em Itapema, causando também destruição. Esse é o único pedido de ajuda que chegou para a Defesa Civil de Itapema agora pela manhã, tá? Então em Itapema a gente teve o problema da falta de energia elétrica, retornou aí por volta de 11h30 da noite. Algumas regiões de Porto Belo, eu acredito que ainda permaneçam sem energia agora pela manhã, porque a destruição foi grande, principalmente no trecho ali que dá acesso à cidade, né, entre a BR-101 e a região ali do Perequê, tá? Muito material jogado para cima da fiação, muitas equipes da Celeste que vieram para cá ontem para tentar resolver a situação, né, para tentar acabar com esse problema da falta de energia, tá? Outras cidades da região, Tijucas também, tem relatos de alguns problemas, principalmente com a parte elétrica, né, coisas que foram parar em cima da fiação de energia elétrica, que acabaram deixando a cidade ou parte da cidade sem luz. Tem informação no grupo da polícia agora pela manhã de que tinha um poste caído na região central ali da cidade, né, ou parcialmente caído, a informação que chegou para a gente, deixa eu até conferir aqui, deixa eu até conferir aqui no grupo do 31º Batalhão, né, o Sidney lá da Rádio Vale está perguntando, alguém sabe o motivo daquela metade de poste caída sobre as ruas Jacobi Lameu Tavares e Roberto Leal em frente à rodoviária de Tijucas? Ninguém respondeu ainda ali no grupo, mas tem estrago sim em Tijucas também, tá? Mas o forte, o forte desse temporal todo aconteceu em Porto Belo com essa chuvarada toda, né, que atingiu bastante, causou bastante estragos nas cidades de Porto Belo. A gente está tentando contato com a Defesa Civil de Porto Belo e no portal, no nosso visornoticias.com.br, a gente vai trazer as informações, o balanço da Defesa Civil de Porto Belo também para você. Olha aqui.